Ele descobriu algo a seu respeito e com isso ele ficou interessado porque é uma pessoa um pouco curiosa ele vai te procurar pra poder conversar e nessa conversa você chega ao entendimento eu vejo ele lutando pra ser diferente contigo Deus me mostra ele tentando não fazer mais as práticas erradas que ele fazia antes eu vejo ele tentando superar coisas que ele sabe que te desagrada e que te magoa eu vejo até ele evitando certas amizades pra poder viver em paz contigo pra poder viver juntos e unidos novamente não se preocupa se o cenário ainda não mostra essa profecia porque Deus prepara você aqui porque você precisa desse toque dessa unção pra que quando houver essa reaproximação você esteja livre, leve curada sem nenhum resquício dos traumas que a pessoa amada fez Deus trabalha de forma tão profunda no seu coração que só de ouvir essa mensagem uma limpeza interna aqui dentro e na sua mente acontece livrando você daqueles sentimentos ruins que até noite de sono fazia você perder Deus vai mudar isso e ele vai te dar paz alegria serenidade e tranquilidade e você vai ter do seu lado alguém que te valoriza que te ama que te respeita Deus fala pra mim também que ele vai fazer você prosperar vai fazer você chegar em lugares que um dia você sequer imaginou que pudesse existir e tem lugares que já foram preparados tá no plural preparados pra você porque são muitos você se prende a uma região a um local mas se abra pra novos horizontes novas oportunidades que Deus vai te dar mas você não vai só você vai acompanhada não se preocupa se hoje o deserto que você vive te entristece porque se você mudar o ponto de vista se você mudar a ótica você vai ver que esse deserto ele não veio pra te entristecer ele veio pra te preparar e te fortalecer e será através dessa prova intensa que vai sair a melhor pessoa aí de dentro de você e essa pessoa não vai ter traumas nem dores por causa de feridas de pessoas essa pessoa vai ser uma pessoa superada e Deus fala pra mim que um assunto está sendo superado na sua vida você entende esse mistério um assunto foi superado foi colocado uma pedra sobre um assunto pra você não tocar mais nisso pra você não remoer isso porque ele está te livrando te libertando disso que tanto tem te castigado você é mulher de Deus você é homem de Deus e o Senhor te deu discernimento lembra? discernimento pra você poder discernir entre o bem e o mal entre o certo e o errado entre o faço ou não faço vou ou não vou ou espero ou é hora de agir você vai discernir quando alguém chegar perto de você começar a conversar começar a propor coisas algo você vai discernir se vai te fazer bem ou se vai te fazer mal não se preocupa porque o Senhor vai livrar você daquelas pessoas que tentam te persuadir o Senhor vai livrar você dessas pessoas porque ele sabe que teu coração é muito bom e às vezes você acredita na pessoa que chega e mal conhece porque a sua essência é boa o seu caráter é aprovado por Deus mas você precisa ser um pouco mais cautelosa um pouco mais cuidadoso porque são nesses momentos de cautela e cuidado que a gente se livra de problemas que nós nos livramos de problemas e que nós evitamos que o mal aconteça quando o Josafá foi desafiado posso dizer assim por Acabe para poder ir a Ramote Gileade para Guerriá antes de ele ser desafiado ele recebeu um banquete e foi persuadido porque as pessoas quando querem ganhar algo de nós de qualquer jeito a qualquer custa elas vão agir de forma inteligente e não de forma agressiva ele deu um banquete com boi, gado, ovelhas muita bebida inclusive para seus funcionários funcionário do rei rei Josafá e depois deles comerem o rei vai cobrar não o preço da comida vai cobrar a presença dele numa guerra por quê? porque ele sabia que a chance dele vencer com um rei aprovado por Deus seria muito maior do que ele ir sozinho para aquela guerra só que Acabe é o homem que não honra a profeta Acabe é o homem que não sabe lidar com o profeta Acabe é o homem que recusa a profeta quando o profeta fala a verdade Acabe é o tipo de homem de figura de pessoa que quer que o outro fale aquilo que vai agradá-lo e com isso ele só vai se afundando só que a presença de Josafá ali começa a mudar o cenário porque quando ele chama Josafá para a guerra Josafá fala consultemos ao Senhor então uma oração uma palavra de um profeta vem quatrocentos só que esses quatrocentos tem a mentira na boca talvez porque Acabe pressionava intimidava e quem se falasse algo contra ele ou que não agradasse a ele poderia pagar um alto preço às vezes Deus permitiu sabia às vezes o Senhor permite só que chegou a hora que o homem de discernimento ali o rei Josafá vai dizer para ele eu só vou com você se consultarmos ao Senhor se um profeta disser algo e os quatrocentos profetas dizem tudo que Acabe queria ouvir pode ir que a vitória é sua resumidamente Acabe achando que ia para a guerra naquele momento olha que coisa forte profunda ele é surpreendido por uma fala de Josafá não tem mais profeta aqui não sabe por que ele falou isso porque ele viu que aquele profeta não falou a verdade por mais que fossem profetas com letra maiúscula Deus não estava falando na boca deles e às vezes Deus permite isso e Micaías filho de Inlás é chamado e ele no primeiro momento fala a mesma coisa que os outros por medo por ser persuadido a falar de acordo como o rei quer só que o rei Josafá diferente do rei Acabe percebe que ali não tinha coisa boa e ele entendendo o cenário entendendo a situação por causa do discernimento ele fala novamente com o rei e diz olha resumindo eu vou na guerra com você mas eu quero ter certeza que Deus está conosco porque Josafá é o homem que age de acordo com a vontade de Deus Acabe não está nem aí para a vontade de Deus e a Bíblia diz no versículo 18 disse mais pois ouvi a palavra do Senhor ouvi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé a sua mão direita e a sua mão esquerda e disse o Senhor quem persuadirá Acabe agora quem vai falar é Deus porque Deus tinha que parar aquele homem um homem que andava em caminhos errantes que não queria nada com os céus desobedientes que não honrava o Senhor não honrava a profeta e tratava mal as pessoas e Deus vai dizer assim quem persuadirá Acabe rei de Israel a que suba a caia em Ramote Gileade disse mais um diz desta maneira e outro diz de outra então olha que coisa olha o que acontece agora no versículo 20 então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor eu o persuadirei e o Senhor lhe disse com o que e lhe disse eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas um espírito se apresenta ao Senhor não diz se é do bem ou se é do mal um espírito se apresenta ao Senhor e diz eu vou persuadi-lo e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas isso é algo intrigante porque quando Deus permite algo dessa forma é porque a outra pessoa não estava agradando ele e precisava de um basta precisava parar cessar com as maldades que ele vinha fazendo e agora a Bíblia vai dizer pois o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas e o Senhor falou o mal a teu respeito então Zedequias filho de Kenana se chegou e feriu Micaías no queixo e disse por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti uma confusão começa umas agressões atingem o profeta do Senhor e o rei Acabe vai mandar ele voltar para casa porque profeta de verdade nem sempre é bem-vindo nos palácios da vida nem sempre porque o preço da verdade é alto quando você fala mentira por mais venenosa que ela seja às vezes as pessoas preferem isso mas Micaías ele sentiu no corpo agressão por ter falado a verdade só que nesse cenário Deus mostra que ele reprova completamente a pessoa o homem chamado Acabe por que? porque é uma pessoa que só pensa nele porque é uma pessoa egoísta opressor olha o que Deus está falando com você aqui agora ele é opressor ele é controlador ele é abusivo ele é agressivo ele é desobediente e não quer nada com Deus ele é interesseiro só pensa nos seus bels prazeres é um homem que está sendo reprovado por Deus não se preocupa se alguém assim tem magoado e ferido você porque chegará o momento que o Senhor com seus anjos vão intervir nessa situação pra te dar ganho de causa pra livrar você de vez desse opressor dessa pessoa que tanto te maltrata que tanto te humilha eu declaro em nome de Jesus minha filha que você não vai viver mais debaixo desse julgo pesado você não viverá mais sobre agressão nem física nem psicológica você não será mais persuadido a fazer coisas só pra agradar pessoas Deus vai te dar um espírito de ousadia intrepidez e vai te dar discernimento pra você sair dessa situação ele fará você sair disso tu não precisa se preocupar mais porque essa unção recai sobre a sua cabeça e ele manda você se preparar porque tudo isso tudo isso é Deus te colocando no prumo no caminho onde lá no fim dele tem a maior conquista da sua vida pois a grande conquista a maior conquista vai te alcançar tu não precisa correr atrás você não precisa se desesperar você não precisa chorar mais porque o que é teu chegará e quem é teu vai estar contigo pois se alguém saiu te feriu e fez uma covardia será tocada onde estiver para Deus poder dar a você aquilo que ele prometeu pois o que ele promete ele cumpre e eu sei que tem promessas que saíram que feriram Deus vai trazer de volta e vai fazer esse cenário mudar só para poder te abençoar acabe depois de tudo isso que aconteceu a Bíblia vai dizer que ele vai para a guerra em Ramote Gileade é uma confusão porque não se sabe se era para ir se não era para ir parece que meio confuso só que o homem de Deus Josafá está ali e a Bíblia diz que no versículo 28 subiram pois o rei de Israel e o rei de Judá a Ramote Gileade e disse o rei de Israel a Josafá disfarçando-me eu então entrarei na peleja tu porém veste as tuas vestiduras disfarçou-se pois o rei de Israel e entraram na peleja ovelha olha o que um banquete fez com Josafá Josafá quando aceita um banquete logo depois de se saciar ele é persuadido a entrar nessa guerra tem pessoas que adoçam a tua boca para te fazer refém dela em algum momento tem pessoas que te dão presentes te dão coisas fazem favor a você para te tornar refém dela para que ela possa te usar no momento que ela quiser ovelha a melhor coisa é não depender de pessoas desse nível é não querer ajuda de pessoas que um dia lá na frente poderá pedir algo para você até um absurdo Deus vai livrar você dessas pessoas porque eu sei que tem ovelhas aqui que já estão nesse engordo Deus vai arrancar você dessa situação Ramote Gileade agora vai estar em guerra e a questão é Josafá entrou numa guerra que não era dele posso dizer até assim mas tudo está no controle divino e o fato dele entrar numa guerra que não é dele toda guerra traz dor perdas toda guerra assusta e mexe com o psicológico se você não entendeu eu vou traduzir para você tem necessidade de você entrar nessa guerra tem necessidade de você entrar nessa seara vale a pena você ir lá e ajudar essa pessoa passar a viver o deserto a peleja dele é claro que nós sempre devemos ser abençoador ajudar estender a mão mas quando Deus coloca alguém na prova você vai querer entrar nessa prova junto essa prova não é tua é de Deus essa prova é de Deus mas Deus deu essa prova para aquela pessoa superar e saiba que aquela pessoa se quiser e obedecer a Deus verá Deus na peleja com ele mas se não quiser aleluia vai ficar sozinho quando você representa alguém na campanha você dá autorização legalidade para Deus ir lá mandar os anjos irem lá e aí as coisas começam a mudar e chegará um momento que essa pessoa que você ama será tocada profundamente e vai entender que o fato dela estar aqui viva vivo é porque tem alguém orando por você ele vai reconhecer tudo que você tem feito ele vai reconhecer tudo tudo não temas não tenha medo não se preocupe porque ele reconhecerá sim ele vai reconhecer essa pessoa incrível que você é ele vai reconhecer que o teu coração é muito bom ele vai reconhecer que uma pessoa igual você é difícil de achar Acabe quando foi para essa guerra ele estava assinando a sentença de morte dele porque uma pessoa que tenta persuadir um homem de Deus no final das contas não terá um fim muito bom a não ser que se arrependa a tempo a não ser que mude rápido e nesse capítulo você vai ver Josafá junto com Acabe numa peleja para poder tentar vencer conquistar o reino as cidades e pegar os despojos e a bíblia diz no versículo 20 deu ordem porém o rei da síria aos capitões capitães dos carros aleluia que tinha dizendo não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande senão contra o rei de Israel quantos reis estavam naquela batalha dois os sírios eram os inimigos e aqui nesse primeiro momento quem que o rei o capitão diz que vai atacar Acabe mas os dois estavam lá Acabe Josafá ovelha quando um homem de Deus está na guerra quando uma mulher de Deus está na guerra está debaixo de uma cobertura espiritual você fica invisível aos olhos do inimigo e Deus fará você ficar invisível aos olhos do adversário o Senhor vai fazer você ficar invisível e não pergunta como que vai ser o texto está dizendo deu ordem porém o rei da CIA os capitães dos carros que tinham dizendo não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande senão contra o rei de Israel ele só focou na figura do rei o rei de Israel era o rei Acabe o rei malvado o rei perverso e nem o rei Josafá e nem os liderados do rei Josafá foram atacados pois estavam invisíveis aos olhos do Senhor Deus vai surpreender você tá tem alguém aqui muito preocupado Deus está me revelando com o cenário com a situação achando até que vai ficar dessa forma ou piorar não vai piorar e também não ficará dessa forma Deus vai mudar isso tá Deus vai mudar o coração dele Deus vai tocar no corpo dele e Deus vai voltar a paz voltar a reinar dentro desse lar Deus fará algo por você que você não pode entre nessa campanha de cabeça não deixe passar essa oportunidade aleluia e se mantenha firme eu sei que tem sido difícil pra você eu sei que tem sido difícil e Deus vai nos dar mais uma chance vai nos dar mais uma chance de acertar de fazer diferente de reconstruir de tentar novamente de nos refazer Ele vai nos dar nova chance então não jogue pro alto essa chance não deixe passar essa oportunidade porque você se for sozinha poderá perder e sofrer agora se for com a presença se for nessa unção com essa campanha você vencerá e pra vencer na vida às vezes perdemos e você tem que aceitar que certas perdas fez mais você crescer do que você imagina Acabe é um rei poderoso é um rei conhecido e reconhecido mas está invisível aos olhos dos sírios sabe por quê? porque mulher de Deus e homem de Deus não morre antes do tempo e agora nessa ocasião vai começar um grande conflito onde o alvo é o perturbado o perturbado chamado rei Acabe ele passa ele passa a ser o alvo ele passa a ser perseguido Josafá é tão ungido é tão protegido espiritualmente que ele não é nem atacado nessa ocasião Josafá foi um rei que recebeu presentes do inimigo recebeu presente dos filisteus e a bíblia diz que porque sucedeu vendo os capitões dos carros que não eram que não era o rei de Israel deixaram de segui-lo então um homem na sua simplicidade armou um arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça valeu a pena persuadir? não valeu a pena para o rei Acabe insistir em algo que Deus não queria? não porque isso fez ele morrer será que você não percebeu? isso é muito forte profundo que insistir em algo que Deus reprova gera morte e às vezes pode ser a morte física ou a morte espiritual ou ambas alguém aqui está insistindo em algo e você sabe que isso que você insiste não é bom Deus manda te dizer vença isso porque se você continuar sendo vencido por isso você vai sofrer vai perder minha presença e poderá deixar até de prosperar o Senhor está contigo sim o Senhor está com você nessa mas você tem que ser forte você tem que reagir e nos momentos difíceis da nossa vida minha irmã poucos são os que estão do nosso lado agora uma coisa eu sei Deus está com você e seu pastor todos os dias aqui também estou contigo nessa e se você me ovelha eu sou sua cobertude espiritual e pode ter certeza que até nos momentos desesperos mais difíceis você vai superar um por um você vai superar acaba insistindo em algo que destruiu a ele tem ovelhas aqui que estão insistindo em alguém que poderá te destruir estão insistindo em algo que poderá acabar com você não se dá por vencido não se deixa vencer não se dê por vencido você pode você consegue diante todos os que lá estavam acabe a bíblia destaca foi ferido por um homem na sua simplicidade ei decalço está no texto meu irmão versículo 33 está no texto segunda crônica 18 então um homem na sua simplicidade armou o arco e o feriu o rei de Israel acabe entre as junturas e a couraça uma uma flecha certeira aleluia acabou com um homem que estava tentando persuadir pessoas para o mal oprimindo pessoas destruindo famílias Deus deu um basta nessa situação mandando um homem simples para resolver e com uma simples flecha ele acaba com a perversidade em pessoa ele acaba com a pessoa ruim que estava prejudicando ao reino e a bíblia segue dizendo que disse ao carreteiro virá a mão e tira-me e tira-me do deserto do exército porque estou muito ferido e naquele dia cresceu a peleja mas o rei de Israel susteve em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol filha eu vou falar algo para você que pode até te assustar agora mas tem pessoas que fazem maldade com a gente são covardes mentem enganam se essas pessoas não mudarem a tempo e não se converterem elas podem se autodestruir com o tempo você não precisa tocar nas pessoas da forma como um dia você foi tocada você não precisa agredir verbalmente se desequilibrando como um dia alguém fez contigo às vezes nós agimos de uma forma equivocada errada porque algo no passado que nós vimos copiamos até de forma inconsciente mas você tem que começar a se policiar mais para você vencer isso para você superar isso e para você ser feliz como de fato Deus te chamou para ser tem pessoas que você tem que entender que você tem que dar um baixa você tem que botar para fora porque se você continuar sendo bonzinha entrando na prova no deserto da pessoa quem acaba sofrendo mais é você e sua família Deus não quer mais esses momentos de tristeza ele vai mudar isso mas você tem que mudar algo também e a mudança que Deus quer aí dentro e ele faz aí dentro é de dentro para fora porque o seu interior é muito melhor do que o exterior do que está ao seu redor e se alguém valoriza você pelo que você tem não pelo que você é interiormente não te merece porque alguém quando vai se relacionar tem que aprender a olhar para dentro para o coração se a beleza é importante é mas quem é de Deus vai reconhecer o seu coração vai ver no seu coração de fato em verdade o que você é não se entristeça se passou alguém eu sei que passou e não te deu valor e não quis um compromisso não se entristeça Deus está mandando dizer para uma pessoa que conheceu alguém e não deu certo ele está mandando você não se entristecer porque ele está no controle e às vezes não dá certo aqui para dar certo lá não dá certo lá para dar certo aqui o que você não pode fazer é jogar tudo para o alto é se render é deixar de viver porque alguém não quer mais você para com isso você é mais forte do que isso você é resiliente você é resistente você é de Deus e para você começar a enriquecer e a palavra é enriquecer porque a Bíblia nos dá a capacidade de produzir riqueza já falei sobre isso se você quer enriquecer você tem que ser forte aqui para saber administrar para saber conduzir se você quer ser feliz no amor você tem que saber que seu coração tem que estar fechado para quem não presta e tem que estar aberto para quem Deus envia mas o grande desafio de alguém aqui é como entender cada situação discernimento lembra da live de ontem discernimento lembra das últimas lives discernimento porque uma pessoa com discernimento ela vai longe ela consegue vencer e superar desafios que outras que não tem discernimento não vão conseguir Acabe poderia ter vivido muito mas ele quis insistir em Ramote e Gileade ao ponto de só com um olhar ele com um olhar ele intimida quatrocentos profetas tem gente que é assim quer te intimidar com um olhar e alguém aqui foi intimidado com um olhar recentemente Deus vai cuidar dessa pessoa ele já está cuidando e a pessoa parece que vira a cabeça e o olhar dela ela parece transtornada não é isso? e não percebe que isso fere que isso machuca que isso magoa essa pessoa que você ama vai acordar a tempo vai acordar a tempo ele ela vai acordar a tempo também ei você ambos acordarão a tempo Acabe cavou a própria sepultura cavou a própria cova e eles estavam juntos os dois estavam em guerra e sequer Josafá foi atacado por quê? porque é homem de Deus homem de Deus é proteção às vezes fica invisível aleluia fica invisível aos olhos do inimigo olha Deus está falando para mim aqui que ele vai tornar uma pessoa invisível que tem sido muito perseguida Deus vai te tornar invisível naquele lugar nesse lugar sabe por quê? porque mais uma alguém aqui não é grande e você não vai passar por isso de novo você não vai sofrer dessa forma novamente não você é uma pessoa muito querida e essa é a palavra que tem que estar no teu coração se tu já sabe quem você é uma pessoa querida amada a princesa o príncipe do Senhor para que ficar esperando ouvir isso ou algo parecido de alguém quem te sustenta é Deus quem te abençoa o Senhor quem é o caminho para a salvação é Jesus Cristo nós somos completos e eu sei que para ser completo em um mundo físico precisamos da pessoa amada mas se você fecha o teu coração para a pessoa que vai te fazer bem porque alguém que não é nem de Deus para a tua vida saiu você está na esperança dessa pessoa voltar você não vai viver mais novas oportunidades e eu falo isso para você sabe por quê? porque quem trai você ovelha quem fere você quem agride você quem bate em você não te merece quem bate em você não te merece e eu sei que tem uma mulher aqui que foi que apoiou muito sim apoiou muito e foi muito vergonhoso você não tinha quem recorrer e Deus me fala dos tempos passados foram muito difíceis para você é um pouco diferente de hoje é eu sei mas tudo isso que você passou lá de uma forma que as vezes não dá nem para entender é só crendo vai cooperar para o bem é a bíblia que diz isso eu sei que você tem cansado tem se decepcionado tem estado preocupada não deixe o cansaço te vencer você consegue não deixe o cansaço de estar regras na sua vida uma oração te renova uma campanha um compromisso aleluia faz você ter direito a ter a maior conquista e para conquistar minha irmã tem que suar a camisa para conquistar meu filho tem que acordar cedo dormir tarde para conquistar não vai ser pisando nem humilhando os outros nem querendo puxar tapete dos outros nada disso para conquistar é só obedecer o que Deus fala é só se esforçar da forma como ele orienta é só avançar no caminho que muitos sequer querem estar sabe por quê? porque tem pessoas que são preguiçosas e comodistas gostam da vitória pronta mas a vitória é elaborada ela é construída ela é construída ela é elaborada por isso construa 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 debaixo dessa unção nesse campo frutífero construa a tua história construa o teu legado construa a tua família pastor não tem nem condição de casar mas é o que você quer então já vai trabalhando pensando nisso e vai fazendo aos pouquinhos ei Deus manda dizer para alguém que está aqui tem promoção chegando na sua vida financeira eu vejo os números se aumentando ô Jesus eu vejo os números aumentando e Deus fala assim Rodrigo estou fazendo crescer estou fazendo prosperar estou fazendo conseguir a maior conquista prepara porque a maior conquista está chegando e vai alegrar você de forma tal de forma tremenda que quem viu você chorando humilhada triste vai ver você sorrindo dando pulo de glória cambalhota de glória e você vai dizer foi Jesus foi ele que me abençoou foi ele que fez algo por mim ei não se preocupa porque esse cenário muda hoje esse coração muda agora essa mente será transformada pelo poder de Deus decalação ei no nome do Senhor Jesus para que essas preocupações todas se não vão acontecer um por cento delas foca nesse presente é uma dádiva dada por Deus avance na direção na instrução que ele te deu vai no caminho que ele te colocou e trilha marcha acaba agora está morto e ele é morto por uma pessoa totalmente simples na sua simplidade simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel ei ovelha no nome de Jesus na simplicidade dele declaração e tem gente que quer florear muito fazer ah não para conseguir tem que ser assim aí começa com o pouquinho que tu tem e vai e vença não se dê por vencido tu é guerreiro tu é guerreira eu vou orar por você agora ora com o seu pastor separa a sua água consagrada para beber junto comigo Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso em o nome do Senhor Jesus muito obrigado por essa unção linda poderosa obrigado por essa palavra revelada aos nossos corações Pai eu te apresento nesse momento cada irmão e cada irmã que aqui está cada ovelha que ora comigo toca divina Espírito Santo e abençoa faça prosperar de uma forma ampla de uma forma tremenda em o nome do Senhor Jesus vai tocando nesse coração vai curando de toda a enfermidade de todos os males ei no nome de Jesus alguém que vai fazer uma cirurgia Deus vai dizer assim já deu certo não se preocupa porque já deu certo adecando araya sou Pai vai pegando cada voto cada ovelha que deu um voto cada ovelha que representou alguém aqui meu Pai em o nome do Senhor Jesus vai tocando curando sarando e libertando oh Jesus abençoa meu Pai arranca essa enfermidade arranca essa preocupação arranca esse medo oh Deus faça por ela faça por ele o que nenhum ser humano mortal pode fazer leve essa vitória sim meu Pai leve essa vitória sim meu Deus e abençoe também toda essa família abençoe cada pessoa aqui representada eu declaro sobre a sua vida orando em nome do Pai em nome do Filho em nome do Santo Espírito de Deus eu declaro a maior conquista de toda sua vida em nome de Jesus beba da água consagrada ovelha e diga graças a Deus eita glória eu vou entregar a última revelação escuta isso em nome do Senhor Jesus provérbios provérbios 27 versículo 18 escreva aqui provérbios 27 versículo 18 quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto e quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra quando a Bíblia está falando de quem cuida bem comerá do seu fruto quem cuida bem de uma figueira de uma árvore frutífera quem cuida bem comerá do seu fruto sabe porquê? é porque só pode comer do fruto de uma árvore o dono dela ou a quem o dono autoriza e essa árvore essa figueira para produzir os frutos é porque um dia uma semente saiu do bolso de alguém e quando essa semente foi jogada num campo propício exclusivo separado ela prospera dá frutos e abençoa muitas vidas não só de quem semeou quando você faz um voto nessa campanha e eu falo para você enviar o segundo nome você está estendendo a bênção para a vida de alguém e eu estou colocando aqui no azeite consagrado grava o que eu vou te falar se você puder se você quiser e se for com alegria no coração planta esse voto faz essa oferta sugerida no valor de 100 reais eu vou pegar o seu nome e o nome de uma outra pessoa que você enviar e vou colocar aqui dentro do azeite consagrado sim, aqui dentro desse azeite consagrado olha esse voto será decisivo na vida de alguém porque o voto da maior conquista é um voto de rei é um voto de rainha e eu sei que Deus vai te dar essas vitórias eu sei que essas vitórias que estão aí no seu coração elas vão acontecer será concluído um processo Deus fala para mim e me revela será concluído um processo e nesse processo tem um carimbo não era para ter carimbo de vitória mas vai ter carimbo de vitória só para poder te beneficiar alguém que está nessa campanha está sendo beneficiado com essa vitória nessa vitória na vida financeira quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra quando você faz uma oferta você está tratando bem o senhor quando você ajuda uma pessoa você está fazendo um bem para ela você está tratando ela bem claro que Deus não precisa disso somos nós que precisamos então quando a gente faz o benefício maior é nosso quando a gente estende a mão e abençoa nós estamos ampliando as bênçãos na nossa vida por causa de uma semente é tempo de plantar só que você está plantando um campo chamado a maior conquista conquista na vida amorosa planta uma semente na vida desse marido planta uma semente na vida dessa esposa planta uma semente para esse filho e para essa filha planta uma semente Deus vai te honrar pastor eu quero plantar essa semente como que eu faço? aqui embaixo no Youtube você vai ver o PixNPJ e o Pix de número celular temos também a Caixa Econômica Federal ou pela lotérica Banco do Brasil Banco Itaú e Banco Bradesco quando você fizer a transferência para quem está no Youtube está aqui embaixo para quem está no Face está aqui em cima quando você fizer a transferência envia do lado o seu nome qual é a maior conquista que você quer e eu vou orar em cima dessa maior conquista pedindo a Deus e se ele revelar alguma coisa eu vou entregar só envia o nome depois que você fizer o voto amém? fique em paz se eu não responder fez o voto seu nome já vai para a campanha não precisa se preocupar mas não esqueça de enviar o segundo nome amém? se for uma conquista na vida amorosa conquista pastor conquista na vida amorosa quero conquistar o coração de um homem quero que um homem conquiste meu coração escreve isso para eu orar com imposição de mãos sobre seu pedido amém? se for uma bênção financeira se você quer enriquecer eu vou orar com imposição de mãos e Deus vai te dar a instrução a estratégia a forma o caminho para você prosperar e enriquecer amém? muitos tem desejo de prosperar mas não prosperam de enriquecer mas não enriquecem porque não são bons administradores e aqui Deus tem nos ensinado a administrar bem amém? glória a Deus eu vou por WhatsApp agora pegar cada voto para poder colocar no azeite consagrado e também estar orando nas madrugadas se você não assistiu esse vídeo do início volta assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã e quem não assistiu o vídeo ontem à noite assista uma live poderosa e não quebre nenhum elo na campanha assista desde o início você que chegou agora começamos o dia 1º e vamos até o dia 15 2 da tarde eu volto aqui no YouTube e libero uma profecia de 1 minuto e à noite a partir das 20 estamos aqui de volta na campanha da maior conquista seu pastor te ama tá? amém? pastor, onde é que está o zap para enviar? está tudo aqui embaixo aqui no YouTube tá? tudo aqui embaixo se você já fizer o voto é só você clicar aqui nesse link que está aqui em azul esse link já te manda direto para o meu WhatsApp te manda direto aí você vai receber uma mensagem automática é só fazer o que está ali tá bom? Deus abençoe obrigado a todos que deixaram o like curtiram compartilharam se inscreva no canal clica no sininho e ative todas as notificações fique na paz tchau 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 tchau